O que foi a política comercial brasileira de 2004 para cá e alguns desafios que se apresentam agora, inclusive no momento não só de conjuntura, de mudança na conjuntura econômica, mas também na conjuntura política brasileira. Como a Paula já mencionou, de 2004 para cá o Brasil centrou fogo na questão da negociação multilateral. A negociação multilateral, o Brasil teria sido o grande ganhador se a rodada de Doha tivesse sido concluída em 2008. Vários estudos já comprovaram isso e isso justificava o grande esforço brasileiro por encerrar a rodada de Doha. Nesse período, como todos nós sabemos, em 2008, apesar de chegarmos a celebrar o final da rodada de Doha, mas que acabou não se consolidando no momento seguinte. De 2008 para cá, a grande verdade é que o Brasil demorou muito a reagir. Então, de um lado, nos acordos extra-regionais nós tivemos poucos avanços, conseguimos fechar um acordo com Israel, com Egito, com Palestina e o acordo com a África do Sul, que foi recentemente aprovado pelo Congresso Nacional. Houve várias tentativas frustradas, talvez a tentativa ainda frustrada é a negociação com a União Europeia. Eu me lembro que em 2010 eu estava em Madri, quando foi relançada a negociação, com a expectativa de que ela fosse concluída em um ano e meio, e já estamos em 2016. Houve um esforço muito grande por avançar na negociação com o México, que é uma negociação Brasil-México, lembrando que já existe um acordo inicial na área automotiva e que abrange também alguns outros produtos, mas a ideia seria fazer um acordo bastante mais abrangente, que não avançou, apesar de todo o interesse brasileiro, porque o então presidente Calderon não teve apoio no seu Senado, e o Brasil também não conseguiu fechar o acordo do Conselho de Cooperação do Golfo. Na realidade, a ideia era fechar ao mesmo tempo um acordo com Israel e com os países do Golfo, que são o terceiro grande importador de alimentos do mundo, aliás, e o Brasil não conseguiu avançar, evidentemente havia várias questões na negociação, uma delas era que o Brasil queria excluir os petroquímicos da negociação, e aí o Conselho de Cooperação do Golfo, como os senhores podem imaginar, não queria ficar só com areia e camelo na pauta de exportação. Então, no Mercosul, a grande verdade no Mercosul é que nós tivemos uma estagnação, desde a crise argentina de 2001, houve pouca evolução em termos de crescimento do comércio bilateral e de consolidação institucional, e ao mesmo tempo houve ondas, chamemos assim, ondas de protecionismo, principalmente na Argentina, que complicaram muito alguns setores em razão de adoção de medidas de controle de licenças de importação, declarações juradas, etc. Então, se nós analisarmos esse cenário, então, de 2008 até, digamos, 2014, o que nós vamos ver é que o Brasil, como nós dissemos, demorou a reagir, e aí o mundo, claro, evoluiu e iniciaram-se várias tratativas que, de certa forma, criam, inclusive, desvio de comércio em relação a exportações brasileiras, com relação a parceiros tradicionais da região, como foi o caso da Colômbia, Chile, Peru, que firmaram acordos com vários países. Mas eu queria fazer algumas observações. Muito dessa frustração é reputada em relação ao Mercosul, e eu queria minimizar um pouco isso. O Mercosul dá trabalho. Eu já tive a experiência de negociar muito com a Argentina, os argentinos dão muito trabalho. A gente chama de hermanos porque amigo a gente escolhe. Mas a grande verdade é que o Brasil, quando quis fechar os acordos, fechou. Foi o caso de Israel. Na última rodada de negociação com Israel, os argentinos criaram problemas, e aí foi feita uma lista apartada para a Argentina. Se os senhores olharem o acordo Mercosul-Israel, tem uma lista separada para a Argentina. Em vários outros momentos, o que dificultou a negociação, ou o avanço da negociação, não foi o Mercosul. Foi, é e continua sendo a competitividade da agricultura brasileira. Nós pegamos o caso do México, por exemplo, era uma negociação Mercosul-México. Nós nunca pudemos culpar o Mercosul por conta disso. E a grande verdade é que foi o temor da competitividade da agricultura brasileira que criou uma onda no Congresso mexicano, impedindo a negociação naquele momento. Agora está se tentando retomar. Uma outra observação é que o acordo no âmbito do Mercosul, de não negociar separadamente, se refere a tarifas. O Brasil demorou muito, e eu vou entrar nisso agora, demorou muito a acordar para outros tipos de acordos que agora estão sendo iniciados na realidade. A grande verdade também é que boa parte da indústria brasileira é a favor, vamos falar a verdade, é a favor da negociação enquanto não houver negociação. Todo mundo é a favor do livre mercado, do mercado alheio. Quando se começa uma negociação de verdade, nós temos resistências, inclusive no setor agrícola, que acabam gerando pressões do Congresso Nacional e pressões sobre os negociadores. E muitas vezes, claro, o governo acaba tendo que fazer concessões que muitas vezes dificultam o processo negociador. Isso não é no Brasil, isso é política comercial em qualquer lugar do mundo. Há exemplos, quando nós fechávamos o acordo com o Egito, o acordo já fechado, o Brasil tem um superávit de um bilhão de dólares com o Egito, o Egito praticamente não exporta nada para o Brasil. E aí o Ministério da Pesca resolveu criar problema porque eles tinham um peixe no Egito que podia concorrer aqui. A SESECS, na época, fez um estudo para mostrar que aquele peixe não era exportado nem para a Europa. Não tinha competitividade nem na Europa, muito menos ameaçava a produção de peixes brasileiros, mas isso acabou atrasando em quase três meses a negociação, por conta de um peixe que não seria exportado. Então, o que tem acontecido de 2014 para cá? Bom, em primeiro lugar, é interessante notar que nós mudamos o nosso vocabulário e o termo cadeias globais de valor entrou, de fato, na discussão. Na discussão, é interessante notar, por exemplo, que na chamada Ponte para o Futuro, publicada pelo PMDB, há uma menção, há ênfase nas cadeias globais de valor por parte do Brasil, sem levar em conta que boa parte dos problemas das cadeias, ou melhor, boa parte das barreiras de acesso às cadeias globais de valor são criadas por nós mesmos. Ou seja, grande parte, além da dificuldade geográfica, que não é culpa de ninguém, há dificuldade logística, por exemplo, com relação ao ingresso e saída de produtos do Brasil para compor uma cadeia global de valor, é conhecida por todos nós aqui. O tempo a mais em portos, o tempo a mais relacionado a controles burocráticos do Brasil, dificultam qualquer iniciativa que leve à montagem no Brasil, por exemplo, com a utilização de insumos importados. Quando nós falamos também de internacionalização de empresas brasileiras, internacionalização de empresas brasileiras é dificultada principalmente pelas regras fiscais, tributárias do Brasil. As empresas brasileiras sofrem terrivelmente para conseguir montar uma subsidiária lá fora com todo o emaranhado fiscal e a instabilidade jurídica derivada da internacionalização da empresa perante a Receita Federal. Então, na realidade, quando nós falamos de cadeias globais de valor, lembremos que, além de culpar a geografia, temos que culpar também uma série de entraves que nós mesmos criamos, que há uma enorme dificuldade em desmontar. Falando de padrões regulatórios, aí nós temos algumas questões interessantes, como o próprio Estado... E é isso, é uma iniciativa nova, são principalmente de 2014 para cá, temas como, por exemplo, com os Estados Unidos, de harmonização e de coerência regulatória, que tem um efeito de criação de comércio bastante importante e que tem um custo muito pequeno em termos de custo político, por exemplo, de discussão no Congresso Nacional. O Brasil também, de um ano para cá, começou a assinar os acordos de promoção e facilitação de investimento. O foco tem sido países onde há investimento brasileiro, Angola, Moçambique, com o México agora, Colômbia, etc., Chile, mas é interessante que esse pode ser um embrião também para uma negociação mais sofisticada na área de investimento, da mesma forma que está se tentando avançar nos acordos de serviços. Então, nós temos, como já mencionou aqui a Paula, negociações importantes lançadas e em curso, eu destacaria o México, além, claro, da União Europeia, o México, o Canadá, os avanços com o Peru e Colômbia e até outros temas, como é o caso da Tunísia, que está na pauta de negociação, com muito pouca participação da indústria brasileira, inclusive como demandante de temas específicos de abertura de mercado. Então, um pouco para concluir, e depois desse relato e da experiência, o que nós podemos falar da política comercial brasileira? Em primeiro lugar, falta uma narrativa. Ou seja, qual é o projeto de inserção brasileira, o grande projeto de inserção brasileira no mercado internacional? A grande verdade é que nós somos reativos. O Brasil tem sido reativo, principalmente de 2008 para cá. Nossa grande estratégia tem sido torcer para o TPP não dar certo. Essa tem sido a maior estratégia brasileira com relação a esses acordos, da mesma forma como a tentativa de negociação de um acordo plurilateral de serviços. Então, falta uma narrativa no sentido de consolidação de interesses brasileiros com relação a uma estratégia de inserção internacional. Houve, para registro, houve uma estratégia de exportação, lançada em 2008, quando eu era secretário, e em 2014, pelo novo governo, que, na realidade, se tratava muito mais de questões práticas, de janela única, drawback, harmonização, do que uma grande estratégia interministerial de inserção brasileira. O governo tem um enorme problema de comunicação com o setor privado, com relação a quais poderiam ser esses meios estratégicos. Há um problema de duplicidade de atores, ou seja, a CAMEX deveria ser muito mais estruturada em termos de, de fato, ter um papel importante de consolidação dessa estratégia. E o Brasil pouco discute, por exemplo, qual é o impacto do comércio para o seu desenvolvimento atual e para o seu desenvolvimento futuro. Além do mais, há outros fatores que a gente percebe quando chega em Brasília. Há uma desconfiança com relação à política comercial. Em geral, o Brasil é um país tão fechado, um histórico tão fechado, que há uma desconfiança e há percepções equivocadas. Dois exemplos, houve um enorme debate no Brasil com relação, por exemplo, à construção daquele porto de Muriel, em Cuba. E aí, projetos, há vários projetos de lei que restringem o financiamento do BNDES no exterior, sem lembrar que estamos perdendo, e muito, muitos projetos de exportação de serviços e de bens brasileiros, porque, principalmente, o China Development Bank e o Ex-Im Bank indiano estão cada vez mais agressivos em setores e infraestrutura que eram mercados brasileiros. De outro lado, se há essa desconfiança, há um cenário nacional de diminuição, podemos dizer assim, do mercado interno e de pressão cambial mais positiva que vai levar a esforço de exportação. Nós temos uma preocupação de exportação, as empresas querem exportar, há um incentivo à exportação derivado desses dois fatores, mas há pouca estruturação com relação, inclusive, às demandas setoriais das empresas e sua reverberação, seja em negociações internacionais, seja na diminuição das barreiras burocráticas que nós temos ao comércio exterior. E, por fim, alguns fatores que nós temos que levar em conta, mesmo nas negociações que estão em curso. Pressupondo que haja troca de ofertas com a União Europeia, o que sempre é uma surpresa até o último momento. Pressupondo que isso aconteça agora. Pressupondo que nós consigamos fechar essa negociação em dois anos, o que seria um tempo recorde. depois disso haveria, no mínimo, mais três a cinco anos para ratificação dos acordos dos congressos e parlamentos nacionais. Para, a partir daí, começar um prazo de 15 anos de desgravação. Ou seja, mesmo o entusiasmo com a União Europeia ou com qualquer outra negociação, deve levar em conta que nós estamos falando de um efeito máximo em 20 anos. Na melhor das hipóteses. Então, nós temos que levar em conta, quando falamos de acordos internacionais, que, às vezes, um acordo de barreiras não tarifárias no setor de carnes, por exemplo, pode criar muito mais comércio imediatamente do que uma longa negociação internacional, embora as photo opportunities e os jantares das negociações sejam melhores. O segundo tema é que o Brasil não vai negociar, o segundo fator é que o Brasil seguramente não vai negociar acordos de livre comércio que não envolvam a agricultura. E aí, continua o nosso problema com relação à competitividade da própria agricultura brasileira. E o terceiro fator é esse, que já foi lembrado aqui algumas vezes, as barreiras não tarifárias, elas continuarão não só tendo que ser objeto de negociação, mas continuarão também a ser criadas de forma bastante imaginativa principalmente pelos europeus. Os europeus têm uma capacidade de imaginação de criar barreiras não tarifárias que é fantástica. Eu lembro de uma história da década de 20, quando a Alemanha proibiu que se vendesse leites e queijos de vacas que vivessem a mais de mil metros de altura. O argumento é que a vaca ficava estressada, etc., mas, na verdade, aquilo era uma barreira contra o queijo suíço. Então, os europeus continuarão com sua imaginação com relação às barreiras não tarifárias e nossa tarefa é ter não só a imaginação, mas principalmente a organização para saber o que queremos. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.